Como parte da programação pelo dia do Piauí, o governador do estado, Eliton Dias, e o diretor da nova SEASA, James Andrade, entregaram as obras previstas no plano emergencial da central de abastecimento, a construção de quatro novos estacionamentos, da praça de evento e a conclusão da reforma e ampliação da creche. Qual é o resultado que a gente tem? Além de uma SEASA melhor, é um fortalecimento da economia nesta área. Há, da nossa parte, todo o interesse em garantir que a gente tenha a produção que acontece dentro do estado, em condições também de vender. É claro que há outros produtos que vêm de outros estados também, complementando. Mas nós queremos fazer a chamada substituição de importação, ou seja, cada vez mais produzir o que é comercializado fortemente dentro da SEASA. Essa etapa, que a gente chama de criar as infraestruturas para receber a expansão, ela ainda vai até dezembro. E ao concluir, a gente estima que seja investido um pouco mais de 5 milhões. Esse investimento, ele vai permitir que a SEASA pense agora em expansão, tendo em vista que a gente organizou os principais gargalos. O principal deles é a questão da limpeza, na segurança. E hoje nós estamos entregando um estacionamento que vai permitir uma trafegabilidade melhor dentro da nova SEASA, permitir que a gente possa receber mais clientes e permitir que as pessoas andem com mais conforto dentro da nova SEASA. Deputados estaduais estiveram presentes durante a solenidade. O que nós presenciamos hoje é uma nova SEASA, depois da parceria público-privada. Uma SEASA mais limpa, com tráfego melhor, com ação social. Aqui nós temos a divisão dos alimentos, de forma que associações, entidades filantrópicas vão poder estar recebendo de forma mais digna. Então, temos todo um aparato no trânsito que vai facilitar a vida de quem vem consumir, de quem vem comprar. E principalmente agora temos condições de estar exportando melhor os alimentos do Piauí para outros estados do Brasil. É, o modelo hoje de concessão foi feito, parceria público-privada, mostra que o Estado está tirando alguns órgãos da sua função e que está dando certo. Aqui como a SEASA, a nova SEASA é um exemplo disso, dando mais segurança ao usuário, mais limpeza, mais circulação dos caminhões. A nova SEASA vem sendo administrada pela iniciativa privada há cinco meses e desde então vem recebendo obras de melhorias. A gente tem ainda um cronograma de investimento que prevê uma reforma mais ampla, com a modernização dos espaços de comercialização, ampliação das vagas. Até o final de 2018 a gente tem mais investimentos aplicados pela nova SEASA e uma SEASA mais moderna e muito mais eficiente. O local também é um ponto que movimenta o turismo local, já que muitos turistas aproveitam para comprar produtos locais. O nosso Estado também é bastante rico em diversas áreas, mas também nós temos grandes desenvolvimentos na parte de fruticultura. E aqui na SEAP não poderia deixar de ser diferente a gente, através do governo do Estado, fazer esse investimento, que melhorará tanto para os funcionários como para as pessoas que aqui vêm.